No dia 26 de julho de 2016, Dom Jaime Luiz Coelho, o primeiro bispo de Maringá e o primeiro arcebispo, completaria 100 anos. A cidade se preparava para essa comemoração. Ele não está mais entre nós, mas nós temos o dever de comemorar por ele em nome da cidade, porque, a meu juízo e de muitas pessoas que estudam a cidade, é o personagem mais importante da história de Maringá nas primeiras décadas, foi o mais influente. Quando Dom Jaime chegou a Maringá, no início de 1957, o município tinha 5 anos de implantação, aproximadamente, e a cidade uns 10 anos de criação. Era um município ainda incipiente, próspero, merecedor da implantação de uma diocese, mas havia tudo a fazer. E havia uma circunstância, que precisa ser enfatizada até para a gente entender o tamanho de Dom Jaime, porque, naquele momento, a cidade não tinha uma liderança política consolidada. O primeiro prefeito não consolidou essa liderança, ele manteve um conflito permanente com a Companhia de Terras, e o segundo prefeito, que acolheu Dom Jaime, ele também não consolidaria essa liderança. Nenhum dos dois fez carreira política. Então, a cidade carecia de lideranças sólidas e amplas. E Dom Jaime, com seu talento, com a sua vocação ao poder, com a sua vontade de servir à comunidade mais amplamente, ele ocupou o papel que seria dele mesmo, como líder espiritual, líder eclesial, mas expandiu essa liderança para toda a comunidade, assumindo pautas que não seriam especificamente do bispo, mas que eram necessárias ao município. Em 1957, nós sabemos, olhando de trás para frente a história, que a Igreja Católica se preparava para o adjornamento, para a convocação que seria feita pelo Papa João XXIII, para que ela se integrasse mais ao mundo moderno. Dom Jaime foi nomeado pelo Papa Pio XII, mas esse fermento já existia na base da Igreja Católica, tanto foi que o Papa seguinte fez a convocação. E Dom Jaime representava esse episcopado moderno, que teria mais expansão do pontificado do João XXIII. Ele era um bispo moderno, por quê? Pela integração dele com a comunidade, pelo uso das mídias que ele fez tão exemplarmente, porque ele não era apenas adepto da grande mídia do período que era o rádio, mas ele fundou o jornal, ele depois também participaria da fundação da televisão em Maringá, então ele tinha estratégias muito amplas de comunicação e também era um bispo empreendedor. Ele constituiu empresas, constituiu um jornal, tinha atividade econômica, então ele saía daquele figurino de um bispo enclausurado nas suas atividades específicas e se dissolvia na vida da comunidade, em questões econômicas, na pauta política, e estimulando também a comunidade a encontrar soluções para problemas que não eram respondidos pelo poder público. Uma das principais obras do Dom Jaime foi no campo educacional, na expansão de escolas que atendesse a demanda crescente de uma cidade que se desenvolvia, então ele ajudou a trazer escolas como Marista, Regina Mundi, São Francisco Xavier, mas também foi um indutor do ensino superior. A primeira faculdade de Maringá, a faculdade de Economia, ela se instala sob o impulso e protagonismo do Dom Jaime, é o embrião da Universidade Estadual de Maringá, ele se orgulhava muito disso, conversei com ele algumas vezes esse respeito, ele tinha muito interesse pelo que acontecia na universidade e foi reconhecido como professor honoris causa da universidade pela sua obra pioneira e permanente a favor do ensino superior. Então é muito difícil a gente olhar para Maringá e não encontrar um vestígio da presença do Dom Jaime nessas primeiras décadas, qualquer que seja o campo que a gente analise. Há o campo eclesial, da vocação dele, mas há essa entrega dele em favor da cidade que ele elegeu para, inclusive, morrer e estar sepultado, porque ele teve a oportunidade de sair de Maringá para desenvolver outras atividades eclesiais, mas ele preferiu ter o seu nome entrelaçado com a história da cidade e nós somos muito gratos a ele por isso. Eu considero muito importante dizer às novas gerações quem foi Dom Jaime. Um vídeo como esse, a biografia que foi feita, o documentário que foi feita, tudo isso precisa ser divulgado, mas a cidade também deveria fazer uma homenagem mais ampla a Dom Jaime, colocando o nome dele em alguma avenida, alguma praça de grande circulação e estabelecer outras formas de avivamento da memória pela importância que ele teve em sua história. Então eu aproveito para fazer essa convocação às autoridades para que encontrem uma solução que consagre uma homenagem proporcional à importância do bispo e ao trabalho que ele fez em favor de Maringá. 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 Maringá.